Bom, começamos o dia com esse anúncio de paralisação, usuários de transporte por aplicativo, apesar do indicativo de paralisação, estão conseguindo usar o serviço na grande São Paulo. Lucas Josino está com as informações ao vivo aqui pra gente. Fala aí, Lucas, bom dia. Tudo bem, Ivan? Bom dia pra você, pra Roberta, pra todos os nossos ouvintes aqui na Band News FM. Bom, nós começamos o dia já analisando os aplicativos pra entender qual que era a demora e o preço também pra conseguir um carro. Não tinha nenhum problema às seis da manhã, quando a gente fez a primeira entrada aqui na Band News FM. Agora a gente está refazendo tudo isso, monitorando ao vivo, em tempo real, e percebe também que não tem qualquer tipo de problema. Existe uma paralisação, mas de uma parcela bem pequena do total de motoristas de aplicativo aqui na cidade de São Paulo. Há uma estimativa de 365 mil motoristas trabalhando em atividade hoje, segundo os aplicativos. Bom, aqueles que pararam, quase todos, por que eles reivindicam melhores condições de trabalho? Eles querem pressionar as empresas pra que repassem um valor maior e também haja um valor mínimo de corrida para os motoristas. Antes, eles diziam que as empresas tinham 25% no máximo de mordida nessa fatia de toda a corrida dos aplicativos. E agora, essa porcentagem é maior, segundo eles, de até 40%, 50% em alguns casos, dependendo da distância e do tempo. Então, eles querem um pouco mais de justiça em relação a isso. O que diz a Uber e também a 99, que são as principais empresas que atuam aqui no Brasil? Que já fizeram um ajuste, tanto no ano passado, quanto no ano retrasado, em 2021 e 2022, por causa do aumento do litro do combustível. E agora, claro, eles querem mais um reajuste. E por isso, essa paralisação em algumas partes do país hoje. Ivan e Roberto.